Oi, tudo jóia? Você sabe a diferença entre afim junto e afim separado? Pois é, o afim junto significa que tem afinidade, parentesco ou semelhança. Por exemplo, o espanhol é uma língua afim com o português. Ela é uma língua semelhante com o português. Afim separado é usado para indicar um propósito, uma intenção ou uma finalidade. A aluna estudou muito a fim de tirar boa nota na prova. Sendo assim, gente, afim junto é que tem semelhanças entre uma coisa e outra. E o afim separado é para uma intenção, um propósito. Fechou? Valeu? Tchau, tchau!